Número 4, processo 48.500, 29.07.2010-89, proposta de consolidação de todas as regulamentações referentes à apuração de indisponibilidades de empreendimentos de geração de energia em um único ato normativo. Diretor-relator, doutor André Peptoni. A resolução nº 688, de 2003, estabeleceu o mecanismo de redução da energia assegurada para as usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente pelo ONS e para os participantes do MRE, com base no cálculo da taxa equivalente de indisponibilidade forçada apurada, o TEIPE, e a taxa equivalente de indisponibilidade programada, o TEIPE. A resolução normativa nº 169, de 2005, estabeleceu a apuração de indisponibilidades para os empreendimentos de geração termoelétrica e para os de importação de energia despachados centralizadamente e não participantes do MRE, para a verificação do laço dos respectivos contratos. Além desses dois regulamentos, senhores diretores, que abrange as usinas hidrelétricas e termoelétricas despachadas centralizadamente, a ANEL editou outras seis resoluções relacionadas à indisponibilidade dessas usinas. E aqui o listo é a 160, de 2005, a 179, de 2005, a 231, de 2006, a 237, de 2006, a 272, de 2007 e, por fim, a resolução normativa 310, de 2008. Com relação às usinas eólicas e as usinas termoelétricas com custo variável unitário, isso vê o nulo, instaurou-se a audiência pública 84, com vistas a discutir o cálculo da garantia física apurada. E a minuta de resolução normativa encontra-se aqui em discussão na diretoria, no momento está sob pedido de vistas o diretor Julião. Em 17 de maio de 2013, pela nota técnica 37, a SRG propôs a consolidação em um único normativo de todas as resoluções normativas existentes referentes à apuração de indisponibilidade de usinas hidrelétricas e termoelétricas despachadas centralizadamente, bem como de usinas eólicas e termoelétricas com custo variável nulo, conectadas no sistema interligado nacional e de usinas de geração distribuída não modeladas na CCE, ou seja, a proposta aqui é agrupar todas essas resoluções em um único normativo. A área técnica propôs também os aperfeiçoamentos em relação aos atuais regulamentos, baseada na experiência obtida após a edição de cada um deles, algumas formalizadas por agentes e outras identificadas pela própria superintendência SRG. Destaca-se que a definição de um único ato normativo de todas as regulamentações referentes à apuração de indisponibilidade de empreendimentos de geração de energia elétrica é parte da agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN 2012-2013, 2013-2014. É o relatório e eu informo que vai haver uma apresentação técnica a ser promovida pela área. Bom dia a todos. Eu vou apresentar aqui a proposta de resolução que consolida todas as regulamentações relacionadas às indisponibilidades de usinas. Bom, as motivações, conforme citado no relatório do diretor-relator, são as seguintes. Atualmente, a gente tem oito resoluções já em vigor relacionadas a esse tema e uma resolução que já está em análise pela diretoria da ANEL. Então, a nossa proposta é que essa resolução, que ainda não teve o texto final aprovado pela diretoria, seja incorporada à consolidação nesse momento e caso haja eventuais alterações quando dá aprovação final, essas adequações seriam feitas na proposta de resolução final. Além disso, foram propostos alguns aperfeiçoamentos por parte dos agentes de geração e a área técnica também identificou algumas necessidades de aperfeiçoamento. E aí, conforme dito, também essa proposta já consta na agenda regulatória da ANEL. Esse fluxograma ilustra a estrutura dessa nova resolução, sendo que ela foi dividida em quatro capítulos. O primeiro capítulo, ele trata do cálculo e da aplicação de indisponibilidades de usinas hidrelétricas e termoelétricas com CVU diferente de zero. E aí, esse capítulo, ele é subdividido em duas seções, né, a primeira trata do cálculo das taxas equivalentes de indisponibilidade forçada e programada e o segundo trata da aplicação dessas indisponibilidades. Então, esse capítulo, ele já abrange grande parte dessas resoluções, que seriam a resolução 688, de 2003, a 160, a 169 e a 179, de 2005, a 231 e a 237, de 2006, a resolução 272, de 2007 e a resolução 310, de 2008. Em relação à aplicação das taxas de indisponibilidade, que seria a segunda seção dessa resolução, ela teria ainda uma subdivisão, né, em duas subseções, já que os rebatimentos das indisponibilidades são diferentes no caso de usinas hidrelétricas e de usinas termoelétricas. E as demais subseções, elas se referem à apuração de indisponibilidade de usinas térmicas despachadas centralizadamente. Bom, o segundo capítulo dessa nova resolução, ele trata do cálculo da garantia física apurada de usina eóleo elétrica e termoelétrica com CVU nulo, que corresponde a esse novo normativo que ainda não foi aprovado pela diretoria. O terceiro capítulo, ele trata do cálculo e da aplicação das indisponibilidades de usinas de geração distribuída que não possuem medição registrada na CCE. Isso aqui seria um detalhamento do artigo 8º, que faz parte da resolução 169, de 2005. E aí, por último, o quarto capítulo, que trataria apenas das disposições finais, que consiste na revogação dos dispositivos e das resoluções atuais. Bom, passando aqui pelas propostas de aperfeiçoamento, em relação à resolução 688 e 169, há uma proposta de alteração nas fórmulas de cálculo das taxas equivalentes de indisponibilidade forçada e programada. Isso no que se refere à alteração na forma de agregação das unidades geradoras de uma mesma usina e na agregação temporal dos 60 meses. Aqui um exemplo bem simplificado para ilustrar essa alteração, seria a consideração de uma indisponibilidade de 672 horas nos meses de janeiro e fevereiro. Então, aqui, no mês de janeiro, essa indisponibilidade de 672 horas equivaleria a uma indisponibilidade de 90% no mês de janeiro. Essas mesmas 672 horas, se fossem consideradas no mês de fevereiro, elas já teriam um peso diferente, tendo em vista a quantidade de horas do mês. Então, essa indisponibilidade corresponderia a 100% de indisponibilidade. Então, na fórmula atual, como que é feito? É calculada uma média aritmética desses dois valores, e aí teríamos aqui uma média de 95% de indisponibilidade. O aperfeiçoamento proposto, ele corresponde a alterar a forma de agregação dessas indisponibilidades, ou seja, haveria uma agregação das horas indisponíveis no numerador, ao longo do período de análise, e uma agregação do período total de análise no denominador. Dessa forma, seria retirado o efeito da quantidade de horas diferentes em cada mês de ocorrência, da indisponibilidade. Então, assim, na mesma linha desse aperfeiçoamento, seria alterada também a forma de agregação das unidades geradoras de uma mesma usina, e também a forma de consideração da indisponibilidade parcial de unidades geradoras. Ainda em relação à resolução 688 e 169, hoje essas resoluções já consideram, já contemplam a possibilidade de expurgos decorrentes de períodos atípicos relativos ao início de operação comercial, e os eventos relacionados à modernização ou reforma dos empreendimentos, que trazem ganhos operativos ao sistema. A alteração aqui seria trazer das rotinas operacionais do INS essa limitação das horas de expurgo de 960 horas nos primeiros 24 meses de operação comercial. Então, assim, esse limite já é considerado na apuração do INS, só que aí, trazendo para a resolução, daria mais publicidade a essa limitação que já existe. E, em relação aos 24 meses de operação comercial, também foi feita uma proposta de alteração, porque hoje essa curva da banheira, ela é caracterizada pelas primeiras 15 mil horas de operação. Então, a sugestão aqui é adotar um limite temporal de 24 meses, de forma a facilitar a análise por parte do INS. Em relação à modernização e reforma dos empreendimentos que tragam ganhos operativos, hoje isso também já está contemplado nas minutas, só que no caso de hidrelétricas, a limitação é de 12 meses a cada 30 anos de operação comercial. E no caso de termoelétricas, a limitação é de 12 meses a cada 20 anos de operação comercial. Então, como a gente está aqui unificando os regulamentos, a sugestão é que seja adotado o período de autorização ou concessão da usina, porque aí já estariam contempladas tanto as usinas hidrelétricas quanto as usinas termoelétricas. Uma outra alteração em relação aos expurgos seria incorporar na minuta de resolução os expurgos decorrentes de mexilhão dourado e plantas aquáticas. Essa possibilidade de expurgo também está prevista já nas rotinas operacionais do INS. Então, a ideia é agregar todos esses eventos passíveis de desconsideração na minuta de resolução na forma de anexo, para dar mais publicidade aos agentes de geração. Em relação à resolução 231 de 2006, que é aquela resolução que calcula a disponibilidade observada das usinas termoelétricas despachadas centralizadamente, em função da falta de combustível, a alteração proposta é de incluir um dispositivo que tem a previsão para demonstrar a normalidade do suprimento de combustível, de modo a dispensar o agente do teste de geração. Isso porque a resolução 231, na forma como ela está atualmente, ela prevê como única possibilidade de comprovação, de alteração da despior, um teste de geração que leve em consideração a logística de suprimento de combustível. Então, a ideia é incluir esse dispositivo de forma a flexibilizar essa forma de demonstrar a normalização do suprimento de combustível junto ao anel. Em relação à resolução 272 de 2007, que é a resolução que prevê a geração fora da ordem de mérito e geração substituta, como forma de compensação de indisponibilidades decorrentes de falta de combustível. Então, são propostas três alterações nessa resolução. Uma delas é incluir a usina de Tucuruí, com capacidade de acumulação de GFOM no subsistema norte, porque na época que a 272 foi concebida, não existiam usinas termoelétricas conectadas ao SIM. Então, no anexo da atual 272, constam apenas reservatórios de acumulação para os subsistemas sudeste, centro-oeste, nordeste e sul. Então, como a realidade agora é outra, já existem usinas conectadas termoelétricas, a ideia é dar isonomia para essas usinas conectadas no subsistema norte. Então, seria incluída a usina de Tucuruí no anexo da resolução. Outra alteração seria incluir a possibilidade de geração substituta proveniente de subsistema diferente. A atual 272 também prevê a possibilidade de geração substituta para compensar a indisponibilidade, só que deve ser por usina localizada no mesmo subsistema. Então, a ideia é flexibilizar a possibilidade dessa substituição de geração, mesmo que a usina esteja localizada em subsistema diferente da usina que ficou indisponível, e desde que não haja restrição no intercâmbio. Então, haveria uma avaliação prévia por parte do INS. E a terceira alteração na 272 seria vedar o uso de GFOM, a geração fora da ordem de mérito, quando a usina for despachada por razões elétricas, quando houver despacho por decisão do CMSE, ou relacionado a CAR, mesmo que a usina indisponível esteja despachada por ordem de mérito de custo. Esse texto, ele já está hoje na resolução 272, só que ele não deixa claro que as usinas que estão despachadas por ordem de mérito também não teriam essa possibilidade de usar a GFOM quando o sistema mais precisa da geração das usinas termoelétricas, ou seja, quando tem um despacho por segurança energética ou em relação a CAR. Então, seriam essas alterações na 272. Em relação à resolução 310 de 2008, que é a resolução que exige uma comprovação de disponibilidade de unidades geradoras após uma indisponibilidade forçada ou programada, são feitas duas sugestões. A primeira delas é incluir, em casos específicos, caso o fato gerador da indisponibilidade afete mais de uma unidade geradora, o INS poderá solicitar a geração de mais de uma unidade geradora simultaneamente para comprovação da capacidade de geração. Isso porque atualmente a 310 ele exige a comprovação por unidade geradora. Então, nos casos em que há um evento que indisponibilize mais de uma unidade geradora, hoje é possível que elas comprovem gerando uma unidade de cada vez. Então, com essa previsão, o INS poderia solicitar a comprovação dessas unidades por meio de geração simultânea. E uma outra alteração na resolução 310 seria a inclusão do anexo 3 no normativo, contendo uma relação das indisponibilidades que não necessitariam desse teste de geração para comprovar o restabelecimento da disponibilidade da unidade. Essa relação hoje já consta também das rotinas operacionais do INS, então a ideia é só trazer para a resolução, para dar mais publicidade para os agentes. E aí essas indisponibilidades correspondem àquelas que não afetam diretamente a capacidade de geração das unidades, que são, por exemplo, limpeza das grades das tomadas d'água, ou desligamentos acidentais do operador da usina, onde a usina rapidamente é restabelecida. Então, tem algumas previsões lá que já são adotadas pelo INS, e aí seriam trazidas na forma de anexo a essa resolução. E, por último, seria o detalhamento desse artigo 8º, que consta na resolução 69 de 2005, que dispõe sobre o tratamento às indisponibilidades de empreendimentos de geração distribuída. Então, a alteração proposta corresponde a especificar que esse tratamento vai ser dado apenas para aquelas usinas não modeladas na CCE, ou seja, que não tem medição registrada na CCE. Por quê? Porque as demais que já estão modeladas na CCE, elas já têm tratamento previsto por meio dessas outras regulamentações. Então, a ideia seria separar, dar tratamento apenas para essas usinas não modeladas na CCE. Obrigada. Procuradoria. Aqui trata-se de uma iniciativa bastante louvável de consolidação dessas regulações que tratam de indisponibilidade. A competência normativa da ANEL é do artigo 3º, inciso 19, da Lei nº 9.4.27, matéria que é precedida de audiência pública, por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.4.27, e a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Senhor diretores, aqui é uma abertura de audiência pública, e no meu voto eu busco explicar o que está sendo consolidado, e também os avanços dados, os aprimoramentos feitos. E eu acho que isso foi atingido na muito bem elaborada apresentação feita pela Patrícia da área técnica. Então, se não houver objeção, eu dou por lido aqui o voto e vou direto ao dispositivo. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.2907.2010, dígito 89, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental, no período de 13 de junho a 12 de agosto de 2013, para consolidar, em um único ato normativo, todas as resoluções normativas existentes referentes à apuração de indisponibilidade de usinas hidrelétricas e termoelétricas despachadas centralizadamente, bem como de usinas eólicas e termoelétricas com custo variável unitário, se vê o nulo, conectadas ao Sistema Interligado Nacional, e de usinas de geração e distribuição não modeladas na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, é o voto. Antes de avançar para a discussão, só questiono aqui o superintendente, que nós estamos consolidando aqui os regulamentos. Então, será que 30 dias não seria suficiente, de fato, se faz necessário 60 dias de audiência pública? Boa tarde a todos. Porque são oito resoluções, eu acho que a quantitativa de contribuições vai ser muito grande para analisar em 30 dias. Então, mantida aqui para o colegiado a proposta dos 60 dias de audiência pública. Em discussão? Bom, aqui eu comungo da percepção do Dr. Ricardo de que é uma medida louvável da SRG. Acho que, inclusive, deve servir de exemplo para as demais áreas. Transformar oito resoluções, agrupá-las e editar uma só, acho que ajuda muito na nossa tarefa de descomplicar a nossa regulação, que tem sido excessiva. Eu só sugiro a reflexão se não era possível agregar mais resoluções, como, por exemplo, a resolução que eu cuidei de início de operação comercial. E uma outra da SFG que fala da aptidão para operação comercial, que decorre daquele problema da linha. É só uma reflexão. Isso não é possível juntar resoluções de outras áreas, inclusive. Eu tenho duas audiências públicas das quais o relatou, que trarei em breve para a diretoria. Uma é da SCT e outra é de alguma área de geração. Agora eu não me recordo. E o que eu vou fazer é agrupá-las, embora sejam resoluções distintas, diárias distintas, eu vou agrupá-las porque acho que isso é possível. Então, só essa reflexão para a SFG, mas, independentemente disso, sem dúvida, é louvável a iniciativa. Quando eu estive lá em Londres para estudar análise de impacto regulatório, eles frisavam muito como uma medida para melhorar a qualidade da regulação, aquela teoria do one in, one out. Se uma resolução vai ser editada, pelo menos uma tem que sair. Aqui a SFG está fazendo o trabalho de muita gente. Se tivesse crédito de carbono nisso aqui, ia ter crédito aberto. Passa muita área e ia ter que comprar crédito da SFG. Está de parabéns à área. Certo. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu pela abertura da audiência pública por intercâmbio documental no período de 13 de junho a 12 de agosto de 2013 para consolidar em um único ato normativo as resoluções que já foram aqui relacionadas. Próximo item. E aí E aí